Ei, 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 novinha! Pedi pra parar Peraí Ei, 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 novinha! Tô trazendo a nova dança que gera a dança agora P Use a mão no camarão, depois fique em filadinha Faça a mão camarada, tamo junto! Deixa eu dar! Tô trazendo a nova dança que gera a dança agora Vou preparar a novinha P Use a mão no meu carro, depois fique em filadinha Vira o bumbum, 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 vira o bumbum O quê? O filho tem papeia Empinadinha, volta de A.S. Empinadinha, cuidado na minha Empina, 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 empina Vida, meu pagode é massa, amo meu pagodão Tamo junto, hein? Tá estourado e tá bom Empinadinha, sem sombra de dúvida É o melhor solo da Bahia, vem Eu vou puxar pra você, só puxar Ei, 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 novinho Eu tô trazendo em Nova, olha que já é uma esfera É para alguém, aqui eu vou te ensinar Vou falar com você, meu irmão Eu vou ficar empinadinha Faça tudo que eu mando pra não perder a linha Eu tô trazendo a nova e você vai chamar É para a novinha que eu vou te ensinar Mostra a mão na cabeça, depois fica empinadinha Faça tudo que eu mando essa budinha Empina, empina, empina Empinadinha, cuidado novinha Eu tô trazendo em Nova, olha que já é uma esfera Pra não perder a linha É da na сегодня Surให, meu irmão Eu espero que eu mando essa amplitude Ei, 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 ei Ei, 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 ei Senta aí novinha que eu mando essa chuva Eu sou endless novinha Genas, genvasando o Tranquilo Eens, genvas Whir eigenlijk Pela linda Oh, 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 oh Malvinha